O Estado que não é laico, não é democrático. Ele pressupõe que nós não entendamos e não vejamos a dignidade da pessoa humana. Quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando para a lei de cidadania que pressupõe deveres e direitos. Nós estamos falando de dignidade humana. Dignidade humana é liberdade. Dignidade humana é felicidade. Dignidade humana é a possibilidade de nós sermos como somos. É a possibilidade de rasgar todos os armários que contêm os beijos para que nós possamos ter uma sociedade onde o afeto não tenha que não ser dito e o afeto não tenha que ser negado. Felicidade e dignidade humana é as mulheres deste país não carregarem as marcas na pele e na alma de uma violência sexista, sexista, nas casas mulheres e nas casas. Felicidade e dignidade humana é pressupõe que nós temos que devolver as terras para os quilombolas e para os indígenas porque a eles pertencem o nosso Brasil. E isso está em risco por uma lógica obscurantista que tenta invisibilizar a homofobia, o sexismo e o racismo para naturalizá-los. Para naturalizá-los. Por isso, está em jogo muita coisa. Está em jogo que democracia nós queremos. Está em jogo como é que nós vamos barrer do nosso chão os ovos de serpente que são a lógica fascista. de que existem modelos a serem enquadrados no ser humano, que existem desejos e concepções a serem impostas para cada um e cada um de nós. Por isso, eu digo que nós estamos nesta luta. Luta, luta no Congresso Nacional. Que não é uma luta que nós podemos recortar no dia de hoje. É luta para fazer luto da ditadura, luto da escravidão, luto do colonialismo, para que nós possamos ter uma comissão de direitos humanos que cumpra a sua função. Para que nós possamos ter a liberdade. E eles querem dizer que isso é uma luta contra os cristãos. E eu digo, eu digo, os cristãos que acham que Cristo só pode ser acessado por cartão de crédito não são cristãos. Os cristãos, os cristãos, os cristãos que pregam e vestiam o ódio, afiam todos os dias a faca que assassinou cruelmente 86 travestis neste país não são cristãos. O cristianismo pressupõe a igualdade, pressupõe a fraternidade. Por isso, a nossa luta é uma luta cristã, é uma luta em defesa da dignidade da pessoa humana. E eu encerro dizendo que bom, que bom que nós temos Jean Wyllys da Câmara Federal. Que bom que nós temos Jean Wyllys da Câmara Federal. E quando Jean sofre todos os ataques que têm sofrido, não é o Jean que está sendo agredido e está sendo perseguido. São milhões de brasileiros e brasileiras que são inquietos, que amam a liberdade e que não vão possibilitar qualquer retrocesso. Qualquer retrocesso na leitura e na condição humana. Eu encerro lembrando Guimarães Rosa, quando diz que o correr da vida é esse e às vezes embrulha tudo. Que a vida é mais ou menos assim. Ora aperta, ora frouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta. Mas diz Guimarães Rosa que a vida exige de nós coragem. E nós temos coragem para dizer, fora Feliciano! Aplausos Obrigado.